Primeiro, responder. Uma coisa importante que eu aprendi é olhar a história na dimensão que deve ser olhada. A história é uma armadilha, porque ela mistura alhos com bugalhos. A história de um país, de uma economia, ela é submetida a mudanças mais evidentes e é submetida a mudanças que são muito difíceis de você perceber antes que elas tenham tido um efeito importante sobre a realidade. Esse é o grande desafio de todo analista de futuro, seja em um período maior, seja em um período mais curto. Por exemplo, eu, hoje, em relação à economia brasileira, a questão do ciclo é a coisa mais importante para você olhar. Por quê? Porque nós estamos submetidos, por várias razões, a esse determinismo do ciclo econômico norte. por uma razão muito simples. É um país que não poupa, certo? Se não poupa, e o governo que poupava um pouco, hoje é o que mais despoupa, certo? Você não tem como fundear o investimento. E você fica, no nosso caso, nós estamos sujeitos ao investimento externo. O que reforça a importância do ciclo. Porque o cinto que põe dinheiro aqui, ele está olhando a conta corrente nossa diariamente. Então, essa limitação da história como um orientador do futuro é cada vez mais maior. Porque as sociedades modernas, elas têm uma dinâmica de transformação muito mais rápida que era no passado. Hoje, com esse treco de WhatsApp aí, você entende? Há um encadeamento de informação. E a eleição do Bolsonaro é fruto disso. Então, por que eu digo que o Bolsonaro não é estável? Não é estável porque ele foi eleito em uma determinada condição eleitoral, e que essa condição fez com que quem votou nele não parasse para pensar se os valores dele são exatamente os valores de quanto eu votei. Eu votei nele porque eu sou contra a vota do PT. Isso é extremamente instável. Por quê? Porque é um momento emocional da coisa. A outra coisa importante para a gente ver, e aí no caso do BDS, é que o BDS não tem uma defesa clara de interesse. O BDS é um banco em que o interesse é difuso. E hoje, por exemplo, os grandes clientes do banco estão todos eles, uma boa parte, estão eles numa situação absolutamente especial. Então, tudo que mexer com base eleitoral, com uma base eleitoral, o governo vai voltar atrás. E já ficou claro que ele voltou. Então, o Banco do Nordeste vai mexer com o Banco da Amazônia? Não mexe. Porque o interesse privado ou o interesse em relação ao Banco da Amazônia é muito mais claro de ser medido do que o interesse em relação ao BDS. Então, de certa forma, vocês estão sozinhos. E por isso que eu volto a dizer, vocês têm que criar um mecanismo de aumentar a resistência em relação a esse corredor polonês. Vocês vão ter que fazer isso. E o que é pior, vocês vão ter que fazer isso sem a liderança da diretoria. Eu sei que o BDS, por experiência própria, o BDS é uma instituição presidencialista. O presidente aqui realmente é o comandante da história. nós vamos ter um momento agora em que isso não é verdade. Isso não é verdade. Embora eu tenha, conheça o Levi, o Levi é o menos radical dele. E o Levi vai, no dia a dia com a instituição, ele vai começar a ser contaminado pela história do BDS. Por isso que o nome da palestra é isso, isso, vocês podem estar certos que tem uma elaboração teórica maior do que pareça, não é demagógica. O BDS hoje é a sua história. Isso que defende você, ninguém mais vai defender você. Por quê? Porque quem tem interesse mais direto nas operações do BDS está escanteado e não pode falar nada. até bom que não defenda. E um pouco isso que eu quis só dizer para vocês. E dizer isso, para de chorar, esse negócio, o Eduardo me sabe, dizer esse negócio de, o cara disse que, não é tão ruim assim, esquece isso, a instituição está sendo atacada. Está sendo atacada por um lado, pelo envolvimento macro na questão da corrupção do governo Lula e por uma questão micro de posicionamento ideológico do governo em relação a ele. Agora, eu sou franco a dizer para vocês, quero ver quem tem, desculpe a expressão, culhão, certo? E fechar o BDS. Não vão fechar. Eles vão tentar desidratar. Tudo bem, desidrata, acomoda, certo? E a hora que tiver condições, hidrata de novo. Já aconteceu isso no passado. Você mesmo está dizendo isso. Agora, é uma responsabilidade nova para vocês que estão aqui no dia a dia da instituição. Não sei se eu fui claro.